O gorro viesse para a delegacia da etica. Bem, nós recebemos aqui uma determinação do nosso superintendente de polícia do interior para que apurasse e investigasse a situação de uma mulher que estaria aqui na cidade de Codó com uma criança de forma ilegal. Essa investigação foi iniciada no estado do Pará, na cidade de Itaitu e foi nos repassada através da superintendência de polícia do interior. Com isso, nós iniciamos as investigações aqui e essa senhora foi identificada na zona rural aqui da cidade de Codó e realmente ela se encontrava com a criança em conversa aqui com a mesma. Ela nos informou que realmente pegou essa criança lá, que a mãe não tinha interesse de criar a criança e ela pegou essa criança e trouxe para cá e ela tem, existe a suspeita de que ela tentou fraudar documentos para registrar a criança. Tanto é verdade que ela nos informou que não tem nenhum documento nem dela e nem da criança, né? Diz que deu fim, queimou todos os documentos. E após a gente localizar essa senhora, foi nos informado lá através do estado do Pará que existia um mandato de prisão contra ela. Fomos lá a localidades e demos cumprimento ao mandato de prisão e conduzimos a senhora aqui para a delegacia e a criança também veio conosco. E a partir de então a gente está entrando em contato com os órgãos aqui com atribuição para cuidar dessa criança, para fazer a guarda provisória dessa criança até a gente levá-la à cidade de São Luís para que ela fique no abrigo mesmo adequado até o conselho tutelar ou a família de Itaituba vir pegar a criança e remover a criança levar a criança para a cidade e para o seio familiar. Agora, esse mandado de prisão contra ela é desse crime ou são de outros crimes cometidos por ela suspeita? Não, basicamente é desse crime. O mandado de prisão é por conta dessa investigação dessa criança que ela adotou lá de forma irregular, né? E raptou a criança sem os meios legais, né? E a partir disso foi feita a investigação lá, foi representada pela prisão preventiva da mesma, tendo em vista que ela estava foragida, né? E hoje logramos êxito em cumprir o referido mandado. Bem, partindo agora, delegado, a criança...